Faraó 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 Já que o mistério é diferente O crente que entrou fraco vai sair valente Hoje aqui o mistério é diferente O crente que entrou fraco vai sair valente Hoje aqui o mistério é diferente O crente que entrou fraco vai sair valente Hoje aqui o mistério é diferente O crente que entrou fraco vai sair valente Assim pra Miriam Ele falou e pro povo de Deus Prende hoje o livramento Que o teu Deus vai te conceder Pois és liderando o povo Foi pra marchar A vermelha então se abriu Faraó então caiu Ô Miriam, ô Miriam, tu dança Ô Miriam, ô Miriam, tu dança Meu Deus te prometeu vitória Ô Miriam, agora é hora de dançar Dança, Miriam Dança, Miriam Aqui pode dançar Vou dançar, dança, Miriam Vem! Para a filha de Deus Vem comigo na glória Aleluia!